E também segundo informações da jornalista Fabila Rato Fala a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, já deixa o seu like Porque nesse vídeo vamos falar de Bruna Marquezine, Neymar e a fila andou Então esse vídeo merece sim o seu like e também se você é novo se inscreve no canal Porque aqui as notícias mais quentes você vê em primeira mão Bruna Marquezine que foi flagrada recentemente com seu novo afé E ele se chama Jean-Luc Elbanque, que é irmã da Giovanna Elbanque E também segundo informações da jornalista Fabila Raipel Foi dito que ela não faz mais questão de esconder esse namoro E até o jornalista Léo Dias acabou atualizando o status do relacionamento desse casal Segundo informações dele, há muitas pessoas jurando que o romance entre Bruna e Jean está indo de vento Opa, e Neymar, hein? Como ficaria nessa história? Deixa aqui nos comentários o que ele pode estar pensando nesse momento Uma vez que a fila andou segundo informações aí desses jornalistas citados acima Tá certo galera? Deixa o seu like, se inscreve no canal Notícias quentes aqui no canal Hot Notícias Notícias quentes aqui no canal